Música Bom dia, boa tarde, boa noite Porque eu não sei que hora você está assistindo isso Mas estamos no nosso vlog Porque o nosso cinema ficou pronto Quer dizer, vai acabar ele Nesse vlog Exatamente, e com uma exceção Estamos gravando um vlog a noite Então por isso que a iluminação não está 100% Meninas, mas a gente queria Olha, não sei se a gente gravar um vlog Começar a fazer barulho estranho nessa casa Estou começando a ficar assustada A gente esperou anotecer Porque a gente está falando aí de um projetor Caso você não entendeu A gente vai deixar aqui o outro vlog Aqui nos cards ou aqui na descrição Para você entender um pouco mais da nossa ideia de cinema Mas antes, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo Se inscrever no canal se você não for inscrito E se você for inscrito, compartilhe com seu amigo A gente está até com blusinha especial Para o dia de hoje Então, bora lá Para quem não está entendendo Nós gostaríamos muito de colocar uma TV aqui no nosso quarto Só que eu fui pesquisar o preço E o Luke quer subir na cama Com o brinquedo dele Vou colocar o cartadinho Vem cá, criança Qual que era a nossa intenção? Colocar uma televisão de 70 polegadas na sala Pegar a nossa da sala de 50 polegadas E trazer para o quarto Só que essa televisão de 70 polegadas Custa 4 mil reais E eu não tenho dinheiro Então, depois de muita pesquisa O que a gente teve a ideia? De comprar um projetor E fazer um cineminha aqui no nosso quarto Então, nós começamos comprando aquele projetor ali Que é um Blitzwolf VP1 Pro Daqui a pouco a gente filmar mais de partinho para vocês Isso, vou mostrar a imagem dele Tudo bonitinho Nós pagamos 500 reais Só que, para ele funcionar Precisamos como um cinema A gente precisa de mais alguns itens Que o primeiro deles é um TV Box A gente optou por comprar o da Xiaomi Depois de muita pesquisa E o que isso daqui faz? Ele transforma a sua televisão Ou projetor em Smart TV Se eu não me engano, eu paguei 280 reais na Amazon Vou até deixar o link aqui para vocês O nosso link da Amazon Se você comprar por lá, você ajuda o canal Então, eu gostei bastante E o som desse projetor Ele não é... não é bom, amor Vou explicar para vocês A gente está em um quarto que tem quantos metros quadrados, Gabriel? Deve ter uns 9 metros quadrados Então, aqui, se tiver silêncio Você consegue ouvir bem Mas não é... nossa, meu Deus Que imersão de som E assim, se for durante a tarde E tiver correria de criança aqui no condomínio Já vai ficar ruimzinho para a gente escutar Então, a gente optou por fazer o que? Gabriel, pega lá a caixinha A gente optou pela caixinha LG X Boom Go A PL5 Que é o modelinho intermediário dessas X Boom aqui Olha lá Ela tem um amortizadorzinho do lado Vai ter link disso aqui, Gabriel? Vai ter link aqui na descrição também A gente pegou a versão branca Porque era a que estava em promoção Mas é só a gente tomar cuidado para ela não manchar Nos testes que eu fiz aqui Para a gente assistir filme Ver diálogo de pessoas conversando em série e tudo mais Eu gostei muito O som dela é excelente E o que mais que compramos? Nós temos aqui Não compramos, né? Agora, faz tempo já que a gente comprou Na verdade, a gente já tem há um ano E está guardadinho Por quê? A gente tem aqui uma parede estrutural Então, uma parede muito, muito grossa E muito difícil de furar Que você não consegue furar Com uma furadeira normal Então, a gente teve que pedir para o conhecido nosso Vir aqui, furar Para a gente poder colocar o varão lá em cima E aí sim, colocar então A nossa cortina Afinal O projetor Ele tem 2.800 lumens Então, ele precisa de um ambiente bem escuro Para a qualidade ficar boa Ou minimamente escuro, né? Sim, para você conseguir enxergar Porque senão, com o ambiente claro Você não consegue visualizar nada na parede Então, bora colocar a cortina E aí eu mostro para vocês O resultado A qualidade do Blitzwolf Porque, ó Aqui embaixo tem muita luminosidade Sim Então, a gente abrir na janela A gente vai ver a diferença Antes da gente colocar a cortina Esse aqui é o nosso projetor O Blitzwolf VP1 Aqui ele já está conectado O TV Box O TV Box Ele precisa estar conectado no USB Para poder ligar A energia dele Então, ou você conecta direto no USB Ou você conecta ele na tomada Aqui em cima está o painelzinho Para você aumentar e abaixar o volume Ligar e desligar E mudar algumas funções Ele também vem em controle Só que a gente ainda não comprou a pilha A Gabi já buscou a escada para a gente Porque eu não vou alcançar lá em cima Sem a escada Com certeza não Eu mal alcanço no armário Quem dirá Lá em cima Então, vamos lá Ó, segura aqui Para a gente poder Colocar essa É meio chatinho De forma Como vocês podem ver, então Já colocamos aqui de um lado E, ó Sua pé direita bem altenda Assim, ó Sobrou bastante barra, né amor? Sim Acho que vai ter que tirar Pelo menos uns 20 centímetros Exato Ih Quebrou a golinha Dá para fechar Acho que dá para fechar Ufa Menos mal Deixa eu filmar Eu estou quase não filmando Eu estou aqui, ó Já assistente Diz que deu certo Não Só me derruba na minha cabeça Posso soltar? Pode Ai, socorro Gravei tudo torto, produção Passei até o dedo na frente da câmera Ai, deixa eu fechar aqui Para fazer o teste Gente, um ano de casada E eu não tinha curtido Nando minha conta Gente Ficou bem de respeito Não, e o quarto Vai mudar totalmente agora Nossa, tá mesmo Olha que diferença Caraca Me sinto até uma adulta agora Olha, se não sujasse tanto a barra Eu acho que eu deixaria Ela granulando assim mesmo Tá muito bonita, né? Depois tem que dar uma passadinha nela Pegar o ferro a vapor É que ela ficou muito tempo dobrada Ela ficou bem amassadinha Então desconsiderem Vamos ver de longe como ficou Ó Ficou de respeito agora, hein? Ó Isso aqui são todas as luzes acesas Eu vou ligar o TV Box Para poder ter alguma imagem passando Sim, ó Fica bem claro, gente É a parte principal do TV Box Então de dia Se tiver um espaço muito iluminado Você não vai conseguir assistir nada Agora eu vou apagar a luz principal Já melhora bastante Agora eu vou apagar o nosso LED Ele já fica bem melhor Só que a janela ainda está aberta Então a gente tem iluminação lá de fora Com os postos de energia Amor, então qual o tamanho que ele projeta? Ele projeta até 100 polegadas Eu vou pegar agora uma trena Para a gente ver quantas polegadas Ele está projetando aqui na parede Tá, eu vou mostrar mais de partinho Para vocês verem a qualidade, ó Estamos aqui No menu Do TV Box, né? E aí ele dá então a opção Só para vocês entenderem Como TV Box Que é este aparelhinho aqui no projetor Aí a gente consegue abrir Youtube, Spotify, Netflix É óbvio Que ele não vai ter a mesma qualidade De uma televisão Não vai ter a mesma qualidade De um projetor de 3 mil reais Mas estávamos buscando Custo-benefício Eu não queria gastar dinheiro Pandemia, né gente? E ter uma tela gigante dessa no meu quarto 4 mil reais não dá, né amores? Não! Então ó, para você medir quantas polegadas tem Uma televisão Ou uma tela Não é a largura pela altura Não? É deste ponto aqui Acha Precisa de ajuda? Até este ponto aqui Talvez eu vou precisar de ajuda Então tá Vamos aqui de altura Gabistém Ó, este ponto ali Até aqui Caramba! Em teoria Ele está dando 77 polegadas Aí sim, hein? Então a distância que a gente tem aqui Do projetor até na parede Ele está projetando entre 77 e 80 polegadas Se eu conseguisse puxar ele um pouco mais para trás Ele aumentaria a projeção dele Ó, a gente está do projetor até na parede Segura ali na frente Na frente do projetor De 2 metros e 33 Então em 2 metros e 73 Ele vai chegar no máximo a 80 polegadas Mas é muito mais do que suficiente Para a gente assistir as nossas séries e filmes na Netflix Exato Agora vamos ao que interessa A gente quer o conjunto completo A gente quer um filmão no projetor Com a TV Box da Xiaomi Com essa mega caixinha Que parece um supositório Da LG É pesado Essa taxa aqui da traumativa Não se creria nem alguém Então bora para o resultado completo Mas já adianto para vocês Gente, compensa muito A gente só vai fazer o teste Para vocês verem Filmar alguns minutinhos Mas, cara Sem comentários Pelo tanto que investimos aqui Eu fiquei muito mais do que satisfeito Com o resultado final Apagamos tudo Já conectei a caixinha Já está tudo ligado bonitinho Eu vou colocar esse vídeo no YouTube Porque se eu colocar algum filme Pode dar direito autoral E dar problema A gente vai colocar alguns videozinhos diferentes Como cenários diferentes Para você ver contraste Qualidade de imagem E som, tá bom? Ah, e antes que alguém fale Ah, Gabriel Mas a sua tela está meio torta É que com o espaço Que eu tenho aqui Eu não consigo deixar o projetor 100% reto Então ele fica um pouquinho Tortinho Na parede Mas não atrapalha nem um pouco Na hora de assistir Então Vou colocar para vocês Visualizarem E escutarem Pessoal Filmando aqui de longe Eu notei que pode ser Que pareça pequeno A projeção da imagem Então o Gabriel vai confirmar Para vocês Tá bom? Olha, ele está com 1,70 de largura É a minha altura Quer dizer, a altura da Gabi É bastante, gente 1,70 de largura A altura está dando 1,6m Então, 1,70 por 1,6m Eu vou esticar meu braço aqui Só para vocês terem uma ideia do tamanho Que isso daqui está Está bem grande Então está bem, bem grande E na altura Vamos ver se eu consigo Ai, você veio aqui na cama Ai, pega Ai, pega daqui Até aqui, ó É bem grande Dá para comparar, sei lá Com o meu tamanho aqui, ó É bem grande, gente Olha que qualidade de imagem Vamos colocar um cenário diferente, Gabriel New York, 4K Gente, fala que eu não estou em Nova York E essa foi, então, Quadradinhos A review do nosso cinema Em resumo O projetor está super aprovado Vai estar o link dele de compra aqui na descrição Assim como a TV Box Link de compra aqui na descrição E também A nossa caixinha de som Que é muito, muito boa Inclusive, se você comprar mais uma E colocar cada uma no canto Da sua sala Ele vira um home theater para você Exato Mas lembra, sim, de adequar tudo para a sua realidade Para o seu quarto, se ele for maior Se você for por numa sala, por exemplo Então, realmente, uma caixinha de som só Não vai dar a precisar de duas, tá bom? Tem que levar muito em consideração A luminosidade do ambiente Quanto mais claro, menos você vai enxergar Mas, como a gente falou A gente trabalha das 9 às 18 A gente só está em casa à noite A gente vai estar em casa de dia, de final de semana Mas é sempre mexendo com o canal É sempre limpando a casa Então, a gente nunca consome muito A TV do quarto, principalmente de dia Para isso a gente tem a da sala Aqui é mais à noite Época de frio que está chegando A gente pensou nisso também Então, é isso Ah, e também tem uma opção Caso você queira que a qualidade da imagem fique melhor É você comprar uma tela de projeção Vende no AliExpress ou no Mercado Livre Eu ainda não optei em comprar Porque me agradou muito Como ele ficou assim Mas, quem sabe, mais pra frente eu compre Mas, pra mim, assim, já está mais do que excelente Esse é o look beliscando a Gabriela Não esqueça de seguir a gente no Instagram Porque é tudo que a gente tem de recebido A gente mostra lá O nosso dia a dia E também no Twitter Para notícias sobre a cultura geek Merlook E Tik Tok E Facebook É tudo gal quadrado Ah, e aqui os nossos links Links de compra Principalmente da Amazon Tá bom? Para comprar qualquer coisa Porque aí uma partezinha da comissão Do produto vem pra gente E aí a gente consegue comprar Estruturas novas pro canal Então, se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like Se você não for inscrito Se inscreve aqui no canal E aí deixa aqui nos comentários Se você curtiu essa super review Aqui do nosso cinema É isso, pessoal Valeu, falou e tchau Woo Ah A CIDADE NO BRASIL